E aí pessoal, aqui é o Bruno System trazendo mais um vídeo de Don't Starve Together E hoje vamos matar a abelha rainha, com a ajuda dos nossos amiguinhos porquinhos Mas antes, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para ajudar e deixe um grande like Vamos lá então Cadê o martelinho? Não 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 Agora Vou usar o chapéu de escultor Vou tentar juntar o máximo de porquinhos que eu consegui aqui Tem 41 porquinhos Vamos ao ataque agora E eu sem turn Se é um turn não, se é uma armadura Não consigo nem clipe para acontecer Ah tá, se quiser não Legal que ela fica me seguindo Aí ela solta esse negócio aqui e atrapalha pra caramba Vamos ver então Olha, tá com 15 aqui Já tentei matá-la várias vezes, mas sozinho não dá isso Só no mano a mano, tem que ter algum truco Por isso que ela foi feito together né, para o pessoal jogar em parceria Cara, tem tanto fogo aqui que eu não consigo nem me mexer Pronto 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 Não dá. Não dá. Quase 5. 5? 5. 3. 5 menos. 5. Já trouxe bastante... Tirar com... Pegar um pai pra ele. 2.600. 2.600. 2. Ah, já era, hein? Não vou contar a vitória antes da hora, não. Porque... Já me nasci. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo aí uma hora que eu... Tava matando... Ah, não. Eu apaguei. Mas eu matei ela. E... Contei vitórias antes da hora. Só que as abelinhas no final me mataram. Então... Já não tô nada. Ai, eu quero matar a filha. Ah, que bom. Vou pegar a geleia real o máximo que eu puder aqui. Consegui, meu pessoal. Consegui. E... Saímos vivos dessa vez. Valeu, porquinho. Valeu. Valeu por todos os porquinhos que deram a sua vida pra me ajudar. Isso só deu trabalho isso aqui, hein? Nós conseguimos. Se você ficou até aqui... Espero que tenha gostado. Espero que tenha aprendido alguma coisa. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau.